Pelotas, cidade de histórias entrelaçadas, onde a correnteza das águas revela a força da comunidade que habita. E entrelaçada com essa corrente de solidariedade está a Universidade Católica de Pelotas, mais um dos tantos faróis de esperança em meio à tempestade. São muitas mãos, diversas áreas do saber e um único propósito, auxiliar. Na UCPEL, a solidariedade é uma prática que se manifesta em cada gesto, em cada olhar, em cada abraço. Unidos, alunos, professores e funcionários se organizam em diversas frentes, levando consigo apoio, suprimentos, materiais e também o calor humano, tão importante nesses momentos de aflição em meio às enchentes no Estado. Camas são arrumadas, alimentos são distribuídos e o atendimento médico chega onde mais é necessário. Além de toda a estrutura física já cedida, a UCPEL abraçou serviços considerados essenciais, como a UPA-AREAL e o SAMU, instalados no Campus da Saúde e a Central de Telemedicina no Campus 1. Profissionais e estudantes da UCPEL dividem tarefas entre os abrigos instalados na cidade. Nos diversos pontos de atuação, desde o Campus 1 da UCPEL até os abrigos públicos, estudantes e professores de medicina se mobilizam na arrecadação, organização e distribuição de donativos, além de oferecerem atendimento médico em diversas especialidades. Mobilizada, a equipe do Hospital Universitário São Francisco de Paula se organizou e se organiza dia a dia para manter os atendimentos à comunidade de Pelotas e dos pacientes que necessitam de assistência. A equipe foi em busca de alternativas para a chegada de insumos que vão auxiliar no tratamento de pacientes internados. Além disso, realizou reuniões em busca de recursos para a gerência de crises, buscou ventiladores mecânicos fundamentais para pacientes críticos e recebeu pacientes de municípios de outras regiões. Alunos e profissionais de odontologia disponibilizam atendimento odontológico, além de atividades lúdicas para crianças e organização de kits odontológicos, proporcionando suporte integral àqueles que necessitam. Já o curso de Arquitetura e Urbanismo arrecada e organiza doações, garantido que os recursos cheguem aonde há maior necessidade. Alunos e docentes do direito prestam auxílio na triagem e na entrega das doações, além de fornecerem informações sobre direitos e benefícios sociais, orientando presencialmente a população afetada a acessar recursos importantes para a sua recuperação. Nas farmácias improvisadas nos abrigos, estudantes e profissionais da farmácia disponibilizam seus conhecimentos para dispensação, organização e orientação sobre medicamentos. No abrigo Cenáculo, enfermeiros e estudantes de enfermagem oferecem cuidados essenciais, desde a escuta atenta até a administração de medicamentos e vacinas, garantindo o bem-estar físico e emocional dos afetados pelas enchentes. Psicólogos e alunos de psicologia oferecem acolhimento e a escuta ativa, promovendo ações lúdicas para amenizar o impacto desse período desafiador. Os cursos de Teologia e Filosofia compartilham sua solidariedade através da arrecadação e distribuição de donativos, além de promoverem grupos de oração e apoio para fortalecer o espírito da comunidade. Da Medicina ao Serviço Social, passando pelas Ciências Contábeis e muitas outras áreas, cada curso da UCPEL contribui com sua experiência e sensibilidade para amenizar o sofrimento daqueles que mais precisam. Professores, alunos e funcionários unem forças, guiados pelo espírito de solidariedade que percorre os corredores da UCPEL. É o saber aliado à compaixão, a ciência aliada à empatia e o amor ao próximo transformado em ação. Na Universidade Católica de Pelotas, o conhecimento não se limita aos muros da instituição. Ele se expande, porque juntos integramos a força que move Pelotas e o Grande do Sul. Juntos somos o CEPEL e juntos temos mais possibilidades. A Universidade Católica de Pelotas